Então, vamos fazer a sépala do jeito mais fácil, sem precisar correr atrás de molde, porque isso é muito chato, tá? Então, nós iremos fazer assim, ó, faz, dobra no meio, faz um piquezinho, ó, mas, gente, mais ou menos um dedo, ó, aí eu viro, faço o mesmo pique lá do outro lado, ó, certo? Aí, feito isso, vou dobrar de novo, ó, aí eu vou colocar, ó, corte com corte, ó, certo? Venho de novo aqui, ó, certo? Um dedinho, viro de novo, ó, certo? Ó, tenho quatro cortes. Aí, feito isso, eu vou colocar todos os cortes juntos, certo? Ó, vou colocar aqui, aí eu venho aqui, ó, e corto aqui, certo? Viro, corto aqui, certo? De novo, ó, aí agora aqui, vou colocar todos os cortes juntos, ó, certo? E aí, agora eu vou fazer o corte aqui nesse meio aqui, ó, e corto do outro lado. E olha aí, gente, certo? Fiz todos os cortes bem direitinho. Então, agora, o que que eu vou fazer, ó, vou vir e vou arredondar, ó, venho a partir do meu meio aqui, ó, e vou arredondar, ó. Ó, vou até onde tá feito o meu corte, ó, e vou fazer isso aqui nessa circunferência todinha. Olha aí, gente, já fiz todos os cortes. O que que eu vou fazer? Eu vou virar, ó, aí agora eu vou fazer do outro lado, e já formou, ó, um lado da cepa lá, ó. Olha aí, gente. Olha aí, ó. E aí, agora aqui, ó, certo? E pronto. E olha a cepa lá da nossa flor pronta, ok? Ok?